A santa pazes, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de saxofone da Congregar. Hoje vamos executar os exercícios 25 ao 27 do capítulo 4, que se encontra na página 45 do método saxofone da Congregar. Para praticar e acompanhar nossas videoaulas, é necessário que vocês tenham o método em mãos. Vamos deixar o link de onde adquirir na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos à aula! Nessa aula acrescentamos a nota Mi e também começamos a trabalhar as figuras musicais de forma mista. Por isso, fique bem atento. Em nosso site www.cursodesaxofone.com.br, temos uma página dedicada somente ao método de saxofone da Congregar, onde disponibilizamos todos os playbacks para que vocês toquem junto conosco. Também temos nosso curso completo de saxofone, onde ensinamos do zero até o avançado no saxofone. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo. Exercício 25. Exercício 25. Exercício 25. Exercício 26. Exercício 26. Exercício 26. Exercício 26. Tchau. Exercício 27. Exercício 27. E essa foi mais uma videoaula do nosso método saxofone da congregação. Se você gostou dessa aula, deixe aqui o seu joinha, escreva um comentário a respeito da aula e se inscreva em nosso canal para receber em primeira mão todas as nossas videoaulas. Não se esqueça de deixar sugestões das aulas aqui nos comentários. Se você gosta do nosso canal, ajude-nos a divulgá-lo para cada vez mais pessoas tenham acesso a ele. Tenham todos um bom estudo e fiquem todos com a Santa Paz de Deus.